Sejam muito bem-vindos a mais um Gestão de Pessoas, programa semanal do Entrevistas da Forseios, que traz alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. O tema hoje é lições de 15 anos como diretor de RH e o nosso convidado de hoje é o Sérgio Povoa, C.H.R.O. da OLX e ex-diretor de RH da Netshu, do grupo Pondetucar, da J. Macedo e da Areva. Aos novos aqui no programa, ele é separado em dois blocos, o primeiro deles de uma hora é composto de perguntas pautadas para a gente conduzir o tema da forma mais produtiva aqui para vocês que estão nos assistindo tirarem proveito, o máximo proveito possível. E a segunda meia hora, total de uma hora e meia, são perguntas e respostas de vocês que estão nos acompanhando aqui, que podem ficar à vontade ao longo do evento de ir perguntando ali pelo chat do YouTube, que no segundo bloco nós organizamos e perguntamos ao Sérgio as dúvidas de vocês. O primeiro bloco, ele vai ser separado em quatro macro temas, né? A gente vai começar falando da transformação, o Sérgio, ele é diretor de RH já há 15 anos, então ele tem, ele acompanhou todo o processo de transformação do RH, então o primeiro bloco a gente vai falar da transformação que ele viu nos últimos 15 anos, em seguida a gente vai falar de onde estão as boas práticas de RH, passamos a principais cases e cicatrizes do Sérgio na carreira e por fim, dicas práticas para vocês, tá? Esse é um programa semanal que a gente distribui aqui no YouTube, nas principais plataformas de podcast, então eu já deixo convite aqui para vocês se inscreverem na página da ForSales aqui no YouTube e também no Spotify, tá? Sérgio, sem mais delongas aqui, seja muito bem-vindo ao programa e para começar eu queria pedir para você se apresentar aqui um pouquinho para quem está nos vendo. Boa tarde, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder compartilhar aqui com as pessoas um pouco da minha história, né? Falando resumidamente, porque as histórias vão ficando cada vez mais longas e cada vez mais difíceis de resumir, né? A gente vai ficando mais velho e tem essa, vem junto isso, esse ônus, né? Eu comecei minha carreira como auxiliar de limpeza, né? E daí eu acho que vem uma grande coisa que eu gosto de falar, porque a minha vida inteira eu criei atalhos para poder me desenvolver e o primeiro atalho é fácil, que é chato, rápido, para sobrar tempo para fazer coisa legal. Então, eu chegava lá, limpava o banheiro, limpava o chão e me sobrava tempo para aprender coisas de escritório que não estariam dentro da minha rotina, né? Então, aí eu fui promovido para o Office Boy de novo, entregava envelope, fazia o cafezinho e me sobrava tempo para aprender outras coisas. Assim, a minha vida foi tendo um crescimento, né? A partir desse momento que eu sempre estava apto para fazer coisa legal e não deixava nada de chato virar um monstro, né? Porque quando você vai procrastinando, a coisa vai criando um monstro, né? Minha carreira iniciou em finanças, eu sou administrador de formação, então comecei a trabalhar em finanças e sempre postei muito de microcomputador e acabei indo para um lado de finanças mais analítico, mais voltado para digitalização e um dia me convidaram para virar desenvolvedor e eu topei, aí eu fui para tecnologia, virei dev e fiz todos os cursos possíveis de linguagem e tudo mais e achei que tinha me encontrado, né? E mais uma vez vieram me convidar, eu era dev para RH, nos últimos anos eu estava fazendo programas para recursos humanos, eu era na empresa, era na Souza Cruz na época e eles me convidaram para ir para recursos humanos e eu falei, cara, não entendo nada de RH, né? Eu tinha um pouco de medo, para falar a verdade, o RH para mim era aquele ser que te julgava, né? Você piscou, você cruzou o braço e eu tinha um pouco de pavor desse time, né? Que saía de uma sala e falava, tive uma puta ideia e no final não dava resultado nenhum, né? E eu falei, cara, não sei se eu quero, eles falaram, não, mas eu acho que você é um cara comunicativo, você tem uma boa liderança e eu topei o desafio, foi transformador na minha vida, daí tem histórias ótimas aí, né? Eu acho que eu estou em RH realmente porque eu me apaixonei nos primeiros meses que eu estava em RH, porque uma pessoa que era minha diretora nessa época, no terceiro mês que eu estava na área veio falar comigo que eu não servia para trabalhar em RH, porque eu era muito quadrado, né? E na verdade ela foi a pessoa que mais me ajudou, eu tenho uma gratidão enorme por ela, porque ela me deu um feedback, talvez de uma maneira não tão redonda, mas de uma maneira que me fez pensar, né? E eu perguntei por que eu não sirvo e ela falou, você é muito quadrado, você é uma pessoa que tem resposta pronta para tudo, manual e RH é uma coisa um pouco mais aberta. E eu falei, você tem razão, eu comecei em finanças que eu tinha que fechar o número, fui para a tecnologia que tem if and if, eu não posso, eu tenho que fechar senão a coisa entre em looping, entrei em remuneração que é cheio de regra, decorei as regras, estava super rápido para dar resposta, e eu falei, mas eu não sou isso, me dá uma oportunidade que eu vou, eu vou, eu vou tentar ser diferente, né? Foi uma decisão difícil para você imaginar, a minha família é uma família humilde, eu, somos cinco filhos, eu já era o que estava ganhando mais, já ajudava a minha família e eu poderia perder meu emprego, isso não era uma coisa que fazia sentido, né? Porque ela queria me levar para finanças, eu não queria voltar para finanças, mas graças a Deus o que aconteceu foi que ela me tirou da caixa, né? Ela me fez sair, eu não era aquilo, eu estava realmente achando que era aquilo pela minha formação de vida, pela minha formação profissional, e aí ela abriu essa caixinha, que é uma caixinha de criatividade, de inovação, de pensar diferente, de ouvir, de ver várias possibilidades para chegar ao mesmo resultado, como que equaliza essa coisa de resultado, pessoas e processo, e estou aí já nesses 15 anos, como você falou, em posições de direção, e seguindo minha vida, e feliz, e tentando fazer o máximo pelas pessoas também, em ambientes felizes, ambientes saudáveis, sem doença, né? Eu acho que esse é um pouco das bandeiras que eu levanto, né? Muito legal, você assumiu a primeira diretoria de RH com um pouco mais, por volta dos 30 anos, né? A gente estava falando no warm-up ali, né? É, eu devia ter uns 33, por aí, 34. Qual que foi o segredo aí dessa aceleração gigante? Porque, como a gente estava falando ali no começo, né? Quando você começa a carreira já num cargo de analista, de especialista, né? O trajeto fica muito mais curto, agora você consegue, você saiu lá do começo, né? Qual que foi o segredo aí dessa rampagem super rápida, e conta pra nós aqui, em primeira mão? Cara, eu acredito primeiro que foi um pouco disso que eu te falei, como eu estava sempre aberto pra aprender coisas novas, sempre que tinha uma oportunidade, eu estava pronto pra ela, né? Eu fazia minhas coisas muito rápido, o que eu gostava, o que eu não gostava eu fazia, passou pra sobrar tempo pra fazer coisa legal, como eu te falei, as pessoas iam sair, eu ia assumir dos papéis, eu nunca fui uma pessoa de... eu sempre me senti muito dono, né? Então, assim, eu não tinha essa coisa de vou fazer a minha parte e acabou, eu sempre queria ajudar, sempre queria contribuir, e com isso eu ia ganhando ferramenta, eu ia ganhando espaço, né? E se você me perguntar assim, ah, você um dia pensou em ser diretor de recurso humano, eu nunca pensei, eu acho que o primeiro ponto é, eu nem sabia que isso existia, né? Quando eu virei office boy, eu cheguei em casa e falei, cheguei no auge da minha carreira, eu tenho uma mesa, tenho um telefone, e os caras, né? Eu falei, posso me aposentar? Ah, ganhava três salários mínimos na época, a empresa pagava super bem pro office boy, né? Então, não tinha essa coisa, ah, vou ser diretor, e até hoje eu nunca tive isso, tá? Eu nunca percebi, eu nunca persegui um cargo, eu sempre persegui aprender. Eu acho que talvez o que tenha acelerado, eu acho que tem, claro, o quesito sorte, estar na posição certa, no horário certo, com as pessoas certas, te suportando, te ajudando no seu desenvolvimento, mas acho que eu tive muita abertura, sabe? Pra feedback, eu tenho muita abertura pra ouvir, pra voltar atrás, eu tenho a humildade de mostrar vulnerabilidade também, cara, eu não consigo fazer isso, e eu sou muito cego, eu sou muito forte, tem uma coisa muito forte em mim, que é buscar essa coisa da aprendizagem, né? Então, assim, a vaga, ela surgiu, e é claro que quando ela surgiu, eu falei, caramba, né? Agora eu virei diretor, né? E aí eu comecei a sentir isso que você tá falando, muito mais na maneira das pessoas se comportarem, porque você vai começando a ficar mais sozinho, né? Você já, aquela piada que você fazia com seus colegas, que tudo bem, começou a ser ruim, porque você era o diretor fazendo uma piada, e o cara usava aquilo contra você. Aí eu comecei a notar também que tem a parte ruim, né? Que você vai ficando um pouco mais só, né? As suas brincadeiras antes com o grupo, tem que tomar cuidado que o grupo pode usar contra você em alguma reunião, e você vai aprendendo outras coisas também. Mas, então, assim, eu nunca tive esse foco, mas eu acho que a aceleração vem muito de eu estar aberto, de eu estar aberto pro novo, de eu estar aberto pra errar, de eu estar aberto pra pedir, por favor, me ajuda que eu não tô entendendo, sabe? O que é que você tá falando, eu não sei fazer, e aí vem junto com isso a minha sede de aprender, vou lá, tento pesquisar, tento aprender, pergunto pra quem sabe, né? Fui construindo uma rede de relacionamentos de pessoas que conhecem coisas mais do que eu, vou tentando formar pessoas que saibam mais do que eu também, pra poder a gente crescer junto, eu tenho vários diretores de recursos humanos no mercado hoje que passaram comigo por formação, e eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe? Pessoas que entraram na minha sala e eu falei, você vai ser diretor? E a pessoa fala, não, eu não quero, tem até uma menina que trabalha comigo, que é a Beth, que é assim, né? Ela era uma analista na Areva, e eu falei pra ela, você vai ser diretor? Ela falou, você não quer ser diretor? Eu sou uma analista, eu quero ser uma especialista, né? E ela se tornou diretora, fui diretora na ReHap, hoje está comigo na LX. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder também devolver pras pessoas um pouco do que eu recebi a minha vida inteira, né? Porque, de novo, não querendo contar isso, uma história que todo mundo já passou, muitas pessoas já passaram, mas eu tive muita ajuda, né? Eu tive pessoas que me deram roupa no começo pra eu poder virar office boy, né? Então, a gente tem que devolver as coisas que a gente ganha. Então, acho que foi isso que me ajudou um pouco, talvez, a acelerar, sabe? Essa coisa de estar aberto. Eu não estava com medo do que vinha pela frente, né? Na hora que aceitava, eu estava sem medo. Claro que depois daquele friozinho na barriga, né, Rodrigo? Você falou, opa, será que eu puxei demais, né? Mas eu sempre estava aberto pra aceitar. Fala, cara, eu aceito, vamos lá, vamos ver o que é isso. Muito bacana. É um desafio gigante da autoconfiança, né? Enfim. Indo pro primeiro bloco, que essa transformação do RH nos últimos 15 anos, Sérgio, você já está há 24 anos no RH, né? Passou por 11 empresas diferentes, desde mais tradicionais, como Souza Cruz, Unilever, GE, J. Macedo, Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, até empresas bem do novo mercado, como a Netshoes, a OLX e uma outra startup ali que eu vi no teu currículo, né? Anel aí, né? Então, conta pra nós o que que, como é que você vê, como é que, na tua visão, como que o papel do RH mudou, né? Desses 15 anos que você está na diretoria de RH das empresas até agora, ou fazendo uma ampliação dos 24 anos do RH, né? Como é que você enxerga isso? Como pano de fundo? Eu acho que eu entrei no RH, eu sempre me senti um pouco, como eu sou uma pessoa que eu vim do negócio, eu sempre me senti um pouco fora das formações de RH que eram mais tradicionais do passado, porque como eu era impactado por aquelas ações que eu achava que não faziam sentido, eu sempre tinha uma perspectiva de colocar no centro das decisões da pessoa, né? Porque eu era uma pessoa que não estava no centro da decisão e sentia o impacto disso. Mas eu acho que a evolução do RH, primeiro, ela veio no começo, quando eu entrei, que era uma área extremamente centralizadora, né? A informação do talento estava ali, a decisão sobre o talento estava ali, a decisão de perfil estava ali, né? Não era um suporte ao gestor, era praticamente uma gestão interina junto com o gestor, né? Estava compartilhando uma gestão. O poder da informação estava muito não compartilhado, o RH tinha caixas pretas, tinha caixa preta de remuneração, tinha caixa preta de outras áreas também, e a dificuldade do gestor fazer o processo dele era complicada. Ele acabava sendo o RH que demite, o RH que admite, aquela coisa quase que um departamento pessoal, né? Então eu passei por essa fase também, e eu fui vendo essa evolução, onde esse RH mais DP foi se transformando num RH voltado para sim fazer uma administração, começar a colocar ferramentas para suportar as pessoas, começou a surgir avaliação de desempenho, começou a surgir uma certa autonomia para o gestor, e veio caminhando para essa coisa de business partner, né? Que começou a ser o RH realmente um gestor parceiro do negócio, onde as decisões eram um pouco muito mais compartilhadas, onde o RH se sentia parte do processo, não o processo em si, pensando em como fazer aquele gestor se desenvolver, como criar pipeline, começou a se falar muito de sucessão, mas de uma maneira mais aberta, não aquela maneira onde o RH define o processo, então acho que a coisa foi ficando um pouco mais colaborativa, né? Foi mudando o perfil, eu não sei se você lembra, né, Rodrigo? E não estou fazendo crítica, estou fazendo um pouco da história mesmo, era um mundo muito de psicólogo e assistente social, e ele foi mudando para começar a entrar engenheiros, começar a entrar administradores, pessoas que tinham, que também, de certa forma, era um preconceito, ao contrário, mas de falar o seguinte, tem que trazer gente que pensa em negócio, né? Como se o psicólogo não pensasse em número, como se o psicólogo não pudesse pensar desse jeito também, mas houve uma ruptura em algum momento, né, onde você quase não via psicólogo, as pessoas tinham até vergonha de falar de informação, porque elas não podiam falar que é psicólogo, porque falavam que não sabe pensar em número, que só sabe pensar em pessoas, né, em avaliações, né? Então a gente teve esse momento também conturbado, onde a gente começou, o RH também criou a parte do, você fica mais de 2, 3 anos numa empresa, você tem que sair porque você está envelhecendo, né? Era um RH que ainda criava um pouco de fantasma também, e eu acho que chegou nesse mundo que a gente está hoje, que é o RH digital, e agora totalmente foi jogado nisso, porque as empresas que não eram digitais tiveram que fazer alguma coisa no momento da pandemia, né? Forçou a gente a pensar diferente, mas o RH que está ali, que tem um papel muito estratégico, né? Como eu falei para você, eu acredito muito que pessoas, pessoas, processos, que fazem o resultado da empresa, eu não acredito nesse tripé, ele funciona junto, né? Então eu acho que hoje pessoas são o diferencial competitivo, acho que as empresas entenderam que o que elas fazem tem que ser focado para as pessoas, dentro da cultura daquela organização, porque é isso que vai alavancar as pessoas engajarem, as pessoas entregarem e as pessoas estarem ali de corpo e alma, e porque produto, serviço, você copia, copia rápido, você consegue pegar e fazer, mas você não consegue pegar a alma do teu negócio se ele tem essa alma muito forte que eu chamo de cultura. E eu acho que o RH passou a entender que ele era o guardião de criar essa amálgama na organização, né? De como que a gente conecta todos os processos, todos os subsistemas, para entregar o que você fala que é a tua cultura, para você entregar o que você fala que é a tua organização. E aí esse RH passou a ser uma área super estratégica, né? Porque ele parou de discutir, é claro que a gente continua tomando conta de benefício, a gente continua tomando conta de folha de pagamento, a gente continua tomando conta da parte de máscara, não tem jeito. Mas a gente elevou o pensamento a como que eu faço dessa organização que ela é feita de pessoas, garantir que essas pessoas estejam felizes, não estejam adoecendo, estejam crescendo, e se ela ficar aqui um ano e meio, dois, três, que sejam os melhores anos da vida dela. Que a companhia também sabe sobreviver a isso, que é o gestão de conhecimento também. Então acho que o RH passou a trazer junto esse arcabouço de como que eu penso numa empresa que as pessoas passam, entregam, sejam felizes, mas ao mesmo tempo a saída delas não tragam uma ruptura do meu negócio. Porque durante muito tempo também acontecia essa ruptura nas saídas, né? Então eu passei desde essa RH, que era um RH muito marginal, né? Muito chamado quando tinha um problema de folha, quando tinha um problema de denúncia, para um RH que hoje está na linha de decisão do negócio, né? Você está falando de prioridades do ano, você está lá no RH discutindo as prioridades, entendendo os impactos daquilo na organização, né? Não só falando de pessoas, mas falando também de processo, falando de resultado. Então é uma transformação muito gratificante, sabe? Você enxergar e falar, puta, que legal que o RH hoje é visto de uma maneira diferenciada, que é o que a gente veio ao longo dos anos tentando mostrar que a gente, sim, é uma área estratégica, sim, a gente pode fazer diferença no resultado no final do ano. A gente não é só a área que atrai, que coloca um monte de gente dedicada. Você fazer isso bem feito, alavanca teu resultado, a tua curva de conhecimento fica mais rápida, o de entrega fica mais rápido também. Então foi muito interessante, quando eu olho assim, eu não tinha parado, a gente nunca parou para pensar, né? Rodrigo, no final do dia você vai vivendo, né? Mas agora você me perguntou, foi meio que passando um filme, sabe? Desses RHs que eu fui vivendo até essa fase atual, né? Que também está em transformação, né? Perfeito. E se fosse resumindo de uma frase, qual você diria que é o papel atual do RH? Eu acho que o papel do RH do atual é garantir que esses três pilares que eu te falei estejam em total sincronia, né? Então a gente tem que ter pessoas, processos e resultados em total sincronia. E como foco principal do RH é cultura, porque através da cultura é que você faz toda essa roda funcionar. Então, assim, eu não tenho dúvida, a gente sabe, né, que fala estratégia, a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso, né? Se você não tem uma cultura bem definida, não adianta que você tenha a melhor estratégia do mundo. Então, sem dúvida alguma, o RH hoje tem esse papel de garantir que essa cultura esteja bem implementada e bem alinhada com o que você está implementando na organização. Muito bacana, Sérgio. Você sabe que a gente lançou um artigo recentemente sobre o futuro da área comercial, né? E nesse artigo a gente fala algo bastante interessante que tem bastante a ver com esse panorama que você deu, que é sobre o protagonismo cada vez maior que o talento vai ter na história das empresas, né? Exatamente por causa desse mundo ágil e o mercado extremamente dinâmico, quando você fala de negócios, né? O elemento gente, ele está cada vez mais catársico, né? A capacidade de transformação das pessoas no negócio está cada vez mais alta, mais acentuada, né? Pegando esse gancho aqui que eu fiz, esse parênteses, né? Que eu fiz, você, o que que tem pela frente aí, para a gente fechar esse primeiro bloco, né? O que que você acha que tem de futuro do papel do RH nos próximos 10 anos? Como é que você vê essa evolução do ponto atual para frente? A gente falou do ponto passado até agora, de que maneira que você vê do ponto de agora para 10 anos adiante? É, eu acho que 10 anos, para mim, é algo que, depois dessa pandemia, a gente viu que a gente não tem controle para falar de 10 anos, né? Mas eu acho que o que a pandemia trouxe para a gente como RH é que é uma clareza de que a gente não se sustenta no modelo atual para os próximos 5 anos, né? A gente precisa, como RH, retransformar a maneira que você lida com o colaborador dentro do escritório, dentro da casa dele, seja onde ele estiver, né? Eu acho que a gente teve durante muitos anos uma facilidade de falar de home office e tudo, mas a gente não sabia viver isso, a gente não tinha ferramenta para viver isso, a gente não tinha estrutura de liderança para viver isso, né? Então, acho que a gente tem um papel de mudança aí nos próximos anos, que é como que a gente trabalha cultura e engajamento, que eu não acredito em retenção, mas como que você consegue engajar as pessoas numa organização que ela vai ser cada vez mais fluida, ela vai ser cada vez menos formal, cada vez menos escritórios onde você está com todo mundo lá dentro, uma estrutura que as pessoas vão estar circulando, como que a gente garante essa ligação entre as pessoas, essa ligação com a cultura, essa ligação com o futuro, né? Então, acho que o RH vai ser chamado muito para a construção dessa coisa mais fluida do futuro, sabe? Essa construção de um horizonte onde as pessoas vão estar, independente de onde elas estiverem, conectadas a um bem maior, a um propósito maior. E eu tenho, por mim, Rodrigo, que em algum momento o RH tem como área que ser diminuída, sim, porque a gente tem líderes que estão funcionando super bem, a gente vai ter a companhia funcionando super bem, o RH vai conseguir ser uma área que talvez seja um próprio DM com essa visão de pessoas na cabeça dele, um próprio COO com essa visão de pessoas na cabeça, porque a gente consegue fazer os líderes começarem a fazer esse papel que o RH vem fazendo hoje. Então, acho que esse papel do RH de hoje, ele pode ser descentralizado para a liderança. Como a gente vai formar isso, eu acho que é o grande desafio dos próximos anos. Como que a gente consegue fazer a empresa entender que todos são recursos humanos, né? Todos são pessoas. Todo mundo cuida desse asset, né? Não é uma área que cuida desse asset. Eu acho que esse é um grande desafio que eu acho que tem para o RH, né? Como que ele vai conseguir garantir que as pessoas entendam que o embaixador de pessoas é cada um que está ali dentro, né? Cada um é responsável pelo colega, cada um é responsável para cima, para baixo. A liderança, ela não é mais a liderança só porque eu sou líder, né? Eu estou numa reunião, se tem uma pessoa que é mais júnior do que eu e está falando uma colocação ótima e tem entendimento, skill, ela passa a dominar esse assunto na frente de todo mundo. Eu acho que essa coisa é o grande desafio, sabe? De como que a gente vai fazer essa quebra em coisas que a gente vem trazendo culturalmente ao longo dos anos. Poder, hierarquia, liderança, sabe? Retransformar isso numa coisa assim, nós estamos juntos com o objetivo em comum. E eu acho que o RH tem todo esse papel de transformação para os próximos anos, sabe? De transformar essa organização. Uma organização que realmente não vai ter hierarquia, realmente não vai ter parede, realmente as decisões vão ser compartilhadas, realmente vai ter, as pessoas vão conseguir se sentir à vontade para serem o que elas são. A gente também começa a falar um pouco de diversidade e inclusão. Então, acho que tem esse desafio agora, sabe? De transformar esse novo mundo, que não tem nada a ver com o novo normal, não estou falando nada relacionado a isso, porque eu acho que isso aí tudo hoje é um pouco de balela, porque a gente não sabe ainda o efeito do que está acontecendo. Eu estou falando muito mais mesmo de uma transformação necessária, né? Porque o mundo precisa ser diferente. Eu acho que a gente precisa ter relações mais saudáveis, relações que não precisam estar dentro de um espaço físico, elas podem estar dentro de um espaço de um propósito único, e aí não importa onde você está. Então, tem essa retransformação que o RH tem que trabalhar para ressignificar o papel dele, né? Muito bacana. Agora, indo para o nosso segundo bloco aqui de perguntas, que é sobre boas práticas, né? Onde estão as boas práticas, né? E como se apropriar dessas boas práticas, no bom sentido? Na tua opinião, Sérgio, onde estão as melhores práticas de RH hoje? Estão mais nas empresas, mais nas universidades de ponta? Quem que está puxando a fila dos temas de RH? Eu acho, assim, primeiro eu acho que tem uma coisa que eu sempre gosto de tomar muito cuidado, tá, Rodrigo? Que as melhores práticas não necessariamente são as melhores práticas para você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, eu vi muita empresa copiando boas práticas e não dando em nada, né? Pintando parede, colocando puff e não virou o que ela achou que ela ia virar, porque tem uma coisa muito maior que é o que você é de verdade. Por isso que eu gosto de voltar sempre ao propósito. Então, acho que depende, depende. Se você está num ambiente como o nosso, que é um ambiente mais tech, sem dúvida alguma, tem muitas empresas aí de tecnologia de ponta, principalmente no Vale do Silício, que são empresas que sempre puxam um pouco mais, né? Que estão sempre um pouco mais avançadas, que estão sempre testando modelos novos, né? Mas não necessariamente para uma empresa como eu trabalhei mais tradicional, algumas, a universidade que puxa as inovações, né? A universidade que traz novas maneiras de verificar. Então, assim, eu diria para você que eu, hoje, eu tenho muito mais essa troca com as empresas que são como eu. E aí, a gente não está trocando em cima do melhor benchmark, mas do que você faz para verificar se o que você faz faz sentido para mim, me alavanca também, né? Eu acho que quebrar essa caixa preta que eu falei para você de RH foi muito importante, porque fica claro, eu falo isso para todo mundo, você não vai me copiar. O que eu tenho hoje na OLX é meu. Não adianta, vocês não vão copiar. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com as pessoas, tem a ver com a maneira que você lida com os processos. Mas é claro que eu tenho coisa que eu faço que você pode olhar e falar, puxa, se eu fizer isso aqui, tem conexão com a minha cultura e vai funcionar. Então, acho que, não estou fugindo da tua resposta, tá? Mas é que eu acho que, da tua pergunta, mas é que eu acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado, que às vezes a gente fica nessa busca incensante da melhor prática, a gente esquece que às vezes a gente é a melhor prática também. Muitas empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma melhor prática e ficava se automutilando. Não, o fulano é melhor. Eu falava, não, a gente é melhor, a gente entrega mais resultado, né? O tempo de companhia que eu tenho aqui das pessoas de desenvolvimento, em média, três anos, o mercado é um ano e oito meses. Então, a minha prática é melhor. A minha é uma melhor prática, porque a melhor prática é aquela que tem efeito no colaborador. De novo, eu volto a falar, o centro da decisão e de você falar se a coisa está funcionando ou não, é a pessoa. Se você faz uma coisa super maravilhosa e você tem uma rotatividade enorme, não adianta, você não tem uma boa prática. Você tem um negócio legal, você tem um processo que é marca, que é bonitinho, que é uma tendência, mas efetivamente ele não é uma melhor prática. Então, eu gosto muito de tomar esse cuidado, porque eu já caí nisso, tá, Rodrigo? Eu estou falando isso porque eu já caí nisso. Eu já fui aquela pessoa que eu falei, nossa, isso aqui é super legal, está dando certo lá, eu vou copiar, né? E eu vi que não funciona assim, né? Eu estou falando de aprendizado mesmo na pele, não estou falando de uma coisa que é só porque, tipo, ah, o cara está no filho feio, né? E aí não quer falar da outra organização para se defender. Não, pelo contrário, eu já tive essa busca incensante de melhor prática e eu acho que tem que ter, tá? Eu acho que é importante você conhecer o que está acontecendo no mercado, é importante você fazer conexão com as coisas que estão acontecendo no mercado, porque o próximo passo pode estar realmente no mercado, não na tua cabeça, é claro, nem você não vai ser criativo e inovador o tempo todo, mas tem que tomar só esse cuidado para não estar o tempo todo achando que você está atrasado e você perder a oportunidade de maximizar o que você tem de forte. Toda cultura e toda empresa tem alguma coisa que é muito bom. Então, não perca o foco nisso, porque se você perder o foco nisso, você começa a virar um Frankenstein, você não é nada, né? Você começa a ser uma colcha de retalhos do que você está buscando no mercado. Então, acho que essa é uma preocupação que as pessoas têm que ter dentro da área também. Que bacana. Nesse mundo cada vez mais rápido, também eu acho que tem um desafio do indivíduo líder, né? Da alta gestão da empresa, de também ter um processo de autoconhecimento, para não falar terapia aqui, né? Para tirar de dentro essa cultura, né? De dentro de cada um dos fundadores de uma empresa, ou da alta gestão de uma empresa, do conselho de uma empresa. Porque também tem uma dificuldade, quando a gente fala de valores da empresa, claro, é uma soma das partes, né? Mas tem muito esse processo de identificação de quem você é como ser humano, como profissional, das referências da empresa, né? E precisamos dizer também, aqui eu não quero a tua opinião sobre isso, mas da minha parte me parece que esse processo é um processo muito difícil para nós como indivíduos, né? É saber os teus valores, saber a tua cultura, né? Não sei o que você acha disso, Sérgio. E você está falando uma coisa que é super importante, né? A gente não foi treinado para mostrar a nossa vulnerabilidade. Quanto mais eu cresço, mais eu sei e menos eu posso falar que eu não sei. Então, você imagina, você foi criado para isso, né? E você chega em uma posição de liderança, fica muito difícil você fazer o que você está falando, que é você entender que você tem... Eu tenho pontos para desenvolver que eu não vou desenvolver. Porque eu não consigo, mas eu sei que eu tenho que ter alguém que me complemente. Essa é a inteligência do negócio, né? Quando você acha que você tem que ter tudo, ser bom em tudo, você vai se ferrar. A gente não vai ser bom em tudo, a gente vai ter sim oportunidades de desenvolvimento e algumas que você não vai conseguir alcançar. Mas se você tem essa reflexão da sua vulnerabilidade, você faz o quê? Você se junta com pessoas que te complementam. Essa é a riqueza do que você falou desse trabalho quase que psicológico, né? De você entender que você, sim, como gestor, você pode, como líder, sim, ou você pode, sim, ter pontos frágeis, né? Mas a gente não foi treinado para isso, né? Até eu vejo isso em processo seletivo, quando você vai entrevistar pessoas de diretoria para se leva, você pergunta, me conta o que você acha que ainda é uma oportunidade? As pessoas demoram, elas falam assim, puxa, né? Não sei, não pensei. Na verdade, é porque tem vergonha de falar, porque acho que aquilo é um problema, porque você é um diretor, não pode ter uma fragilidade. Como que você vai mostrar uma fragilidade se você chegou a ser diretor? Então, eu acho que a grande riqueza do ser humano é começar a desconstruir isso, porque eu acho que o RH tem uma parcela nisso, porque a gente vem o tempo todo falando nessa coisa também de comportamento, de habilidade, né? Ah, você, para você ser um cine, você tem que ter tudo isso 100%. Então, a gente vai trazendo, de certa forma, na entrelinha, uma necessidade de você ser um super-herói, né? Você tem que ser um super-herói. E aí, você vai colocando essa carapuça e você vai se tornando esse super-herói. Quando você chega lá, você não quer mostrar que você tem fragilidade, né? E eu acho que a gente tem que começar a quebrar isso. Quando eu falo que esse novo momento do que o RH vai ter que atuar, passa por muito disso que a gente está falando, essa desconstrução dessa vida que a gente levou até agora. que quanto mais eu cresço, mais eu sei e menos eu tenho dúvida. Pelo contrário, quanto mais eu cresço, talvez aumente mais a minha cegueira, porque eu começo a me distanciar um pouco mais do que está acontecendo lá na ponta. E aí, eu preciso me aproximar de pessoas que consigam me alimentar e que a gente consiga trocar sobre isso para poder contribuir com o meu tempo de experiência em cima do que está acontecendo, e não em cima do que eu estou imaginando que está acontecendo. Mas essa vulnerabilidade, que está muito forte nesse momento, né, Rodrigo? Todo mundo mostrou vulnerabilidade, porque, de repente, você, como líder, foi para casa e você teve que se comunicar com seus colaboradores através de um Zoom, através de um time, tipo, ah, vamos lá. Nem todo mundo estava preparado para isso. O cara de comando e controle não está vendo mais o cara chegar oito da manhã e sair cinco da tarde e ele está desesperado, né? Ele não tem como falar para o cara, liga a câmera todo dia oito horas que eu quero ver se você chegou. Então, a gente está vivendo um momento de desconstrução que a gente tem que tomar conta, virar protagonista e falar, cara, a gente não quer mais isso de volta, sabe? Ok, líder, você tem dificuldade, senta aqui comigo. Fala que você tem dificuldade, vamos te ajudar a lidar num ambiente como esse. Vamos te ajudar a crescer como isso, né? Eu gosto muito disso que você falou, né? Se entenda, entenda onde você tem deficiência e não fique chateado por isso. Busque gente para complementar. É uma deficiência que você consegue desenvolver? Ótimo. É uma oportunidade que você consegue desenvolver? Ótimo. Não é. Tudo bem. Você não precisa saber de tudo para estar numa posição c-level. Você não precisa saber de tudo para estar numa posição de diretor, de líder. Você precisa saber como tirar o melhor de todo mundo que está à sua volta. E o melhor não é para o seu desempenho, é para o desempenho do time como um todo. Porque também tem isso, né? Usar as pessoas para o seu crescimento, eu não concordo. Eu acho que você tem que usar esse meio ambiente para que todo mundo se desenvolva e cresça junto. Então, o que eu não sei, eu pego com alguém e eu divido o que eu tenho com essa pessoa e a gente vai tudo crescendo junto. Eu acho que essa é colaborativa. Esse ambiente colaborativo é um ambiente muito importante para o futuro, sabe? Onde eu estou ali crescendo junto, fazendo todo mundo viver junto, né? É quase uma ideologia, mas eu acredito muito nisso, sabe? Da pessoa ser o que ela é. Você praticamente falou isso, né? Saia do armário, seja o que você é. Se olhe e aceite como você é. Aceite suas limitações. Aceite, também aceite e fale sobre o que você tem de bom, que é outro defeito que a gente tem também às vezes, né? Às vezes a gente se apequena para não falar que eu sou bom em alguma coisa. Quando alguém fala, puta, você é bom e você fala assim, ah, nem tanto, imagina, né? Não, eu também sou. E aí se eu faço bem, gente, isso aqui eu faço bem, deixe comigo. Eu posso ajudar vocês com isso, porque eu já fiz esse trabalho no passado, eu faço muito bem. Eu sou muito bom de capacidade de análise. Puxa, eu sou muito bem em ambientes. Eu acho que a gente também tem que se apropriar do que a gente é bom, né? O que eu falo do lado de oportunidade também vai para o lado do que você é bom. Então, eu acho essa sua reflexão muito importante hoje em dia, que todo mundo tem que fazer mesmo, sabe? Parar e pensar como eu, como indivíduo, estou no meio disso tudo o que está acontecendo, né? O que está faltando para mim? O que eu tenho de ponto forte? O que eu tenho de ponto para desenvolver? Achei muito legal a tua reflexão. É, tem uma coisa que eu acho que ninguém ensina e eu tenho impressão que teria um valor enorme para todos se fosse ensinado sistemicamente, que é autoconfiança, né? Mas é autoconfiança pacífica, modesta, né? Não uma autoconfiança que esconde a fragilidade, né? Porque a aparente autoconfiança é uma oculta insegurança, né? Aquela autoconfiança é serena, né? Porque no final do dia, a gente, principalmente as gerações mais antigas, né? A gente nasceu com essa, com esse estigma de ter que saber tudo, né? De não mostrar a vulnerabilidade, né? Então, acho que tem um processo de desconstrução desse estigma e que passa por construir uma autoconfiança verdadeira, verdadeiramente legítima, né? E que é um processo super complicado, né? Porque, enfim... Claro, porque a sua volta também, Rodrigo, as pessoas, elas não estão abertas para você mostrar a sua fragilidade, né? Quando você está numa reunião e você faz uma pergunta que ninguém está entendendo, as pessoas, em vez de falar Puxa, que legal que essa pessoa está se expondo, a pessoa fica meio chateada, tipo, poxa... Ou então demonstra um certo desdém, mas ninguém estava entendendo aquilo. Já aconteceu isso várias vezes comigo. De começar uma reunião, eu falo, gente, o que é isso? Para a pessoa que está do meu lado. Ah, não estou entendendo. Puxa, mas ninguém pergunta, né? E aí você vai ver que ninguém estava entendendo, mas todo mundo tem que mostrar... Né? Estamos aqui no meio da diretoria. Como que eu não estou entendendo um termo? E é isso que você falou, né? Não é fácil, né? Porque não tem só você. Tem que estar à sua volta também, te julgando, né? Te apontando. E essa maneira que a gente vem vivendo, ela vai criando essas amarras na pessoa, né? Então, eu concordo com você. É muito difícil. E por isso que eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que, para os próximos 10 anos que você está falando aí, o RH se apoderar como uma área que pode ajudar nisso, sabe? Falar, cara, ok, vamos lá, vamos mudar os termos, né? Vamos mudar o termo de retenção para engajamento. Vamos mudar o termo de feedback para pensar no futuro. Eu acho que a gente tem muita palavra também que leva a gente para voltar para esse ranço que você está falando, sabe? A gente vem falar de desenvolvimento normalmente quando a pessoa está numa situação que você quer, não dá uma ferrada nela, mas você já tem um ponto com ela. Você nunca fala de desenvolvimento de verdade, de coração aberto. Vamos falar dele de desenvolvimento. Então, as palavras estão um pouco contaminadas também dentro do mundo corporativo. Eu acho que essa quebra tem que acontecer também, sabe? De criar... Não de criar novas palavras por criar, mas criar movimentos que façam a pessoa entender que aquilo não é um malefício, é um benefício para ela, né? Você está falando de verdade uma coisa que vai construir junto com ela. Então, é um desafio grande. Parece pequeno a gente falando, parece que é só mudar a palavra, não sei o quê, mas não é. É mudar a cultura, né? É mudar a cultura que vem de anos. Não, mas faz todo sentido, né? Porque através da mudança da palavra, você está mudando o símbolo, né? E aí você consegue gerar uma virada mais rápida, né? Para esse símbolo novo, né? Que está sendo criado. E, Sérgio, agora... Eu sei que você falou ali dessa questão de olhar muito mais para dentro, para a cultura, para depois fazer benchmarks, né? Mas, dentro da nossa pauta aqui, tem duas perguntas que eu queria te fazer, né? Para a gente encerrar esse segundo bloco e já ir para os principais cases e cicatrizes tuas. Que são perguntas bastante simples, né? A primeira delas é quais empresas, na sua opinião, estão sendo atualmente referências globais em RH? E a outra é destas, quais são as referências no Brasil? Eu acho que a gente tem... Eu estou muito focado nesse mercado técnico, como eu estou falando, no Brasil, né? Eu acho que quando a gente fala de empresas como Spotify, eu acho que elas estão trazendo muitas referências de produto, de como trabalhar para as técnicas, de engenharia, né? Então, acho que elas têm boas práticas relacionadas a essa cultura de produto, que são culturas importantes para mercados como o nosso, né? E no Brasil, eu acho que a gente tem visto uma diferenciação da forma de atuar do Nubank, né? Eu acho que o Nubank tem se tornado uma organização não só poderosa no aspecto de organização, como entrega de resultado, mas em tratamento de pessoas, né? O que você enxerga é todo mundo querendo muito buscar um pouco do que se buscava no Google no passado, né? O Google era aquela referência que você queria buscar como referência mundial, como referência de organização de recursos humanos. Eu acho que o Nubank está trazendo muito isso hoje em dia, sabe? Como uma empresa que consegue se conectar ao iFood também, eu vejo ele com esse movimento de conexão. Então, acho que tem algumas boas organizações, né? Eu poderia falar da OLX também, mas eu acho que aí eu não vou me defender, mas eu também sinto que as pessoas vêm muito em cima da OLX também para buscar isso. Eu acho que empresas que conseguem trazer esse aspecto de quem está de fora, fala, puta, tem alguma coisa diferente ali que está conectando, que está trazendo essa malva, esses símbolos. Eu diria para você que o Spotify, para mim, é uma referência, quando eu olho tudo assim, né? E pensando no Brasil, eu acho que o Nubank é uma organização que está se diferenciando, pensando em maneiras de gerir pessoas. Bacana, muito bom. Agora, falando de cases e cicatrizes, né? Se você fosse separar um principal case DRH da tua carreira até hoje, aonde foi, como que você pegou a operação, o que você entregou, em quanto tempo foi, principais indicadores que você transformou, conta um pouco desse pano de fundo do teu highlight aí. Rapaz, é uma situação até difícil, né? Porque eu tenho uma, como característica, eu tenho muita agilidade de entrar, entender um pouco a dor e transformar aquilo em algum processo que faça sentido, né? Então, eu tenho várias histórias que eu acho que são histórias que, eu tenho histórias, inclusive, de quando eu não era de RH, né? Que traziam um pouco dessa questão de liderança também, já dentro do estilo, né? Como existindo um ponto que eu fiz na Souza Cruz, lá atrás, ainda era de tecnologia. Mas eu acho que em Recursos Humanos, eu tenho... Eu posso falar de empresas específicas, mas eu acho que todos os cases que eu trabalho cultura são cases que me trazem muita satisfação e me trazem muito sucesso com a organização. Eu acho que a gente tem o case da Netshoes, que é um case que eu cheguei numa organização que já era muito grande, já era supergigante, e tinha um trabalho a ser feito de cultura, de readaptação, porque era uma cultura... A empresa veio crescendo, saiu da garagem, com o fundador, veio crescendo. Era uma empresa muito querida, mas tinha questões de turnover, questões de cultura que não estavam claras, de propósito. E a gente fez esse trabalho, é um trabalho que eu gosto de fazer, né? É um trabalho onde a gente faz ouvido, ouve as pessoas, faz o focus group, toma discussão, volta para uma mesa, verifica se aquilo é verdade, porque eu gosto muito de trabalhar com isso, sabe? É verdade, isso que a gente está falando aqui existe. Me dá exemplo, né? Então, a gente montou o processo de cultura da Netshoes, baseado nas histórias contadas pelas pessoas que estavam lá. Pessoas antigas, pessoas novas, pessoas que tinham acabado de entrar, e as histórias traziam os comportamentos, as histórias traziam os valores, né? E foi tudo criado em cima disso. E a gente lançou, e foi uma coisa espantosa, assim. A gente lançou para 100% do time. Com isso, a gente teve muita gente que estava se sentindo desconectada, que se conectou, porque veio falar com a gente, veio falar, puxa, eu não sabia que o que eu fazia estava correto, porque as pessoas falavam que não estava, mas no valor falou que tem que ser uma pessoa que está sempre inconformada. Eu sou um cara inconformado, e o meu time falava, não, faz a tua e deixa. Então, essa clareza que trouxe traz velocidade para o negócio, né? Traz velocidade para a tomada de decisão. Então, eu acho que a gente, esses cases de cultura, que os KPIs acabam sendo um pouco mais voltados para uma coisa qualitativa, né? Eu acho que eu consigo, é claro que você consegue verificar uma net use antes do trabalho de cultura e uma depois em relação a resultados, a crescimento, mas é claro que ele não é um direto, né? Eu acho que tem várias coisas em volta que ajudam a fazer esse processo acontecer. Então, eu acho que tem vários cases de cultura, assim, que eu trabalhei nas organizações que eu vejo muito legal. Lá no começo da minha carreira, também o trabalho que a gente fez de remuneração variável, foi super rápido também, estamos com problema de remuneração variável, sabe? Vamos para o mercado, vamos entender o benchmark, vamos escutar as pessoas, vamos ver como funciona esse mercado. A gente desenhou um plano totalmente diferente do que tinha no mercado, tomamos o risco, colocamos para funcionar e as vendas cresceram 30% no período seguinte, né? E a partir daí, a gente começou a ver as pessoas muito mais engajadas porque elas começaram a ter a apropriação do que estava na mão dela, né? Ela começou a ganhar em cima do que ela vendia, ela começou a entender que o mercado era dela, porque a gente fez uma mudança cultural querendo, mas dentro de um programa de remuneração, né? Não foi o oposto, né? Vamos trabalhar nessa coisa do empoderamento, da pessoa ter o protagonismo, não, vamos trabalhar a remuneração que vai trazer isso por dentro também. Foi um trabalho, e esses trabalhos normalmente são muito rápidos, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, Rodrigo, não tem como você falar vou fazer um trabalho de cultura que vai demorar um ano. Não existe mais isso. Um trabalho de cultura você tem que fazer em dois, três meses, porque a companhia está mudando. Como eu te falei, a gente está acabando de um processo, no caso, de compra do grupo SAP. Então, eu não posso pensar em alguma coisa de cultura que vai durar dez anos. Eu tenho que pensar alguma coisa que faça muito sentido, mas que eu vou ter que fazer revisões ao longo do tempo. Então, por isso que tem que ser coisas, tem que ser movimentos muito rápidos, né? Porque companhias tech, elas crescem muito rápido. Eu estou falando dentro de um ambiente desse. Eu já trabalhei em outras organizações que era um pouco mais controlado, mas em indústria, você sabe que o sítio é um pouco mais longo. Mas, mesmo assim, eu não acredito que as empresas hoje podem sobreviver achando que processos de recurso humano são processos anuais, dois anos. Eu acho que a gente está cada vez mais rápido. As pessoas que estão nas empresas informais ou formais são as mesmas, estão com as mesmas necessidades, estão vindo da mesma formação. Então, acho que essa coisa de ágil, do mundo ágil está em qualquer lugar e eu acho que a gente tem que retransformar e fazer isso acontecer de uma maneira muito forte, né? Então, eu tenho vários casos assim. Eu gosto muito de fazer entrega, né? Eu acho que o RH quando faz a entrega é muito legal. Esse ano, a gente trabalhou na OLX o funil de contratação. E eu gosto muito de trabalhar essa coisa do data driven, né? E o time, quando eu cheguei lá, era um time que trabalhava menos nisso e a gente começou a trabalhar em cima disso e o time no começo sofreu um pouco e depois viu o valor e a gente agora comemora aquela final de quarta uma melhoria no funil, né? Uma melhoria, uma diminuição do esforço das pessoas porque quando você começa a olhar com dados, com fatos, você começa a mudar seu processo através disso, é claro que você vai ser mais eficiente, né? E a gente está comemorando agora também que foi um quarto que a gente fechou em tecnologia mais de 25 posições, sendo 48% dessas posições de gerência para cima, pessoas seniors, né? Então, a gente está comemorando como grupo e foi uma entrega que a gente vem fazendo desde o começo do ano que é entender o funil e como que eu trabalho ele. Então, tem muitos trabalhos assim, sabe? Que vem na minha cabeça, né? Quando você me pergunta isso. Legal, Sérgio. Esse trabalho é de transformação cultural da Netshoes. Você pode detalhar ele um pouco melhor para nós em termos de cronologia, né? De uma forma sucinta, mas dando uma linha do tempo, né? Qual que era o desafio? As implementações que vocês fizeram? Os resultados que foram extraídos? Só para a gente ter um contorno aqui dele? Tá. O desafio era justamente pegar uma empresa que já estava forte no mercado, já era grande, mas as conexões não estavam se perdendo. As conexões de comunicação, as conexões de integração, porque os valores que foram criados lá atrás já não faziam mais sentido nesse mundo onde eram duas, três pessoas para um mundo de mil e poucas pessoas. Então, a partir desse momento, o que eu fiz? Eu fiz a primeira escuta com o founder, porque eu acho que a alma de uma empresa de dono é o founder, então não adianta você, a cultura que estava ali impregnada já era a cultura que ele trouxe, e o Márcio é uma pessoa brilhante, muito forte, então com ele a gente discutiu, falou um pouco do que é e do que não era a cultura, como pano de fundo para esse trabalho, e eu saí para campo para discutir com esses focos que eu te falei, juntando pessoas, contando histórias, e que as pessoas mesmas identificavam o que é que você está falando por trás disso, quais são os valores, daí saía, e a gente falava assim, desses dez, quais são os cinco que a gente quer ver no dia a dia, que a gente quer perceber, essa cronologia eu estou te falando de duas, três semanas, porque como eu te falei, as coisas tem que andar de uma maneira mais rápida nesse nosso mundo, na quarta semana eu voltava com esse material um pouco mais ainda aberto pelas áreas, juntava esse material, via onde tinha diferença, e onde tinha diferença eu voltava para os grupos para entender se aquela diferença, qual que era que fazia mais sinergia, que tinha mais sentido para dentro da companhia, puxa, uma área, eu acho que comunicação é uma coisa e a outra acho que é outra, a gente tem que garantir que o conceito seja muito forte, e aí vem até uma pegadinha que eu acho que é um atalho que eu acho que é importante, Rodrigo, é você tem que garantir nesse momento o que é e o que não é o teu valor, porque às vezes você acha que está claro e as pessoas estão entendendo o que está escrito naquela palavra, naquele texto, não, elas precisam saber o que não é também, porque o contra-exemplo também te ajuda a fortalecer a companhia, então com base nisso depois de um mês, um mês de mês a gente tinha a cultura, o propósito, essa grande missão, os valores, que a gente definiu que eram cinco, e o que era e o que não era cada um, e saímos para fazer um roadshow mesmo, onde a gente passou, aí claro, eu também trabalhei nesse meio do caminho uma coisa mais lúdica, a gente fez uma linha do tempo onde as pessoas, os empregados passavam pela linha do tempo, no final dessa linha do tempo tinha a primeira loja que foi montada nessa oficina, então a gente reproduziu a primeira loja, os balcões, com tudo que tinha lá dentro e as pessoas entravam no auditório onde depois de que elas já estavam comovidas pela história desses anos todos, a gente contava o porquê que está mudando a cultura, qual a importância de ter valor, e a gente fez isso pelo Brasil, fez na Argentina, fez no México, porque tinha unidade lá também, e estou te falando que no final de três meses a gente tinha feito toda essa circulação e começou a garantir que os processos da companhia estivessem ligados a esses valores. Ah, nós somos simples, então realmente a gente é simples, realmente o processo de aprovação da empresa é fácil, realmente pedir um reembolso é uma coisa rápida, puxa, eu estou fazendo um orçamento, ele é simples, porque não adianta você falar que você tem um valor e ele não está representado nos seus processos, então a gente também foi fazendo esse trabalho ao longo desses três meses de equalização, e a gente começou a trabalhar a coisa de cada um de nós ser o representante daquele embaixador, então eu estou numa reunião, a reunião ficou complexa, a gente fala, cara, somos simples aqui, então vamos tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma decisão para o resultado, a gente começou a usar a cultura e os valores no dia a dia, o arquitetual que o pessoal fala, e isso então, eu vou te falar que os primeiros seis meses foi essa formação, depois começou a entrar meio que numa linha normal de você garantir que os seus processos se comuniquem com isso, processos de atração, de desenvolvimento, porque cultura não se constrói em seis meses, o que eu estou falando não é isso, o que eu estou falando é que o processo levou seis meses para ele começar a ter a cara de que eu posso realmente acreditar que ele tem uma consistência para empurrar ele pelos próximos anos, mas, logicamente, falando foi mais ou menos esses passos que a gente passou pelo processo, sempre envolvendo as pessoas, sempre conversando com as pessoas, não ignorando e aceitando coisas que eu não enxergava, que as pessoas enxergavam e que faziam sentido, a gente tem que trabalhar, é uma coisa percebida, não adianta eu querer falar que eu sou inovador se a organização não acha que eu sou inovador porque não tem artefatos que garantam isso, então é muito importante nesse movimento de cultura que foi o que eu fui trabalhando é garantir a consistência, o que a gente está falando está sendo percebido, está sendo percebido é o que eu quero que seja percebido, se tivesse alguma desconexão também eu teria que mudar, nesse caso da Netshoes não tinha nenhuma desconexão, eu fiz transformações, mas não teve nada que as pessoas percebiam que eram coisas que eu não queria que elas percebessem e quando alguma área não percebia, eu perguntava você vê isso na empresa e a pessoa falava vejo, então era um problema da liderança da área e não um problema da empresa, então eu fui fazendo esse trabalho ao longo desses três meses com o meu time, claro que eu não, quando eu falo eu com o time todo, mas foi um trabalho muito importante e o resultado final foi você ter uma cultura forte que no final, quando a gente foi abrir capital foi muito interessante porque o pessoal a gente como empresa resultado, falando de resultado, a gente ainda não estava dando resultado, a gente tinha toda essa composição de mercado que toda empresa até aqui tem, mas a pessoa lá da bolsa, o presidente, ele falou, ele falou assim, vocês são cultura e a cultura de vocês é o máximo, então empresas como a nossa são empresas que são reconhecidas muito pela cultura mesmo, como que a gente lida com pessoas, como que a gente lida com os processos, então o que alavancou a gente foi a gente ser visto para o mercado, a marca empregadora alavancou, o LinkedIn quase que duplicou de tamanho quando as pessoas começaram a ver essa coisa do valor sendo falado e eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero ir para essa empresa também, então a gente teve vários defeitos colaterais em cima do trabalho também, né? Muito bacana, agora falando de cicatriz, nesses 15 anos como diretor da RH, o que você teria feito de diferente na tua carreira? Rapaz, essa é uma pergunta interessante porque assim, eu fiz algumas besteiras ao longo do caminho, né? Tanto de decisões erradas, eu tomei decisão, tudo que eu estou falando para você, teve uma organização que eu fui trabalhar que eu tomei a decisão baseada no que a organização representava para mim no mercado, do que de verdade as pessoas que eu me conectei, então algumas decisões que eu fiz de uma organização que eu fui trabalhar eu faria diferente, mas o aprendizado que eu tive foi depois dessa organização eu nunca mais deixei de avaliar as pessoas, o entorno, pegar referências, sabe? Porque parece uma coisa meio óbvia, mas tem uma época que tem empresas que só por te chamar ela tem uma luz que você fala eu vou trabalhar nessa empresa, você não se importa muito com as pessoas que estão envolvidas, e eu cometi esse erro, eu acho que o que eu teria feito de diferente talvez me focado um pouco mais em algum momento da minha carreira nessa parte de desenvolvimento, porque eu acho que como eu fui muito rápido para virar diretor, a parte de desenvolvimento eu tive que aprender depois que eu já estava na cadeira de diretor, e eu tive um pouco de sofrimento porque é uma cadeira super importante, você falar de desenvolvimento organizacional, você falar de desenhos organizacionais, você falar de efetividade organizacional, então acho que se eu pudesse ter tido uma escolha de passar por uma área especialista, porque eu sempre fui muito generalista, então acho que ser especialista eu acho que às vezes garante para você alguma agilidade quando você vira um diretor, eu acho que pessoas que passam por desenvolvimento pensando em recursos humanos são pessoas que têm uma visão um pouco mais sistêmica do negócio naturalmente, porque elas têm que trabalhar essas conexões das áreas, então acho que se eu pudesse fazer diferente eu teria passado, mas de novo, recuperei isso porque a gente, como eu já te falei, aprender está no meu caminho, e uma, grande coisa que eu fiz de errado no passado foi uma reunião do sindicato, que eu acreditei no sindicato, e entrei de peito aberto lá, quando eu vi tinham 3 mil pessoas do meu lado gritando, greve, 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 e eu sozinho representando a RH, e eu falei, meu Deus, então acho que assim, nunca mais ser kamikaze, é um aprendizado que eu tive também, você não pode estar sozinho, você tem que trocar, você tem que estar com as pessoas, você tem que entender um pouco mais do processo para a sua volta, mas assim, eu tenho pouquíssimas cicatrizes, porque de verdade, Rodrigo, o que acontece de ruim para mim é bom, eu acabei de falar, aquela pessoa, a diretora que falou para mim, você não serve para RH, eu poderia chegar ali chorando, mas ela transformou a minha vida, então eu consigo ver que o que está de ruim, eu vou tentar transformar isso para ser uma coisa legal, não adianta, coisas ruins vão acontecer ao longo da sua carreira, com certeza se eu te perguntar você vai falar um monte de coisa também, só que eu lido com essas coisas ruins como um ponto que eu tenho que melhorar para a próxima, é uma pedra que está no meu caminho, eu vou aprender com ela, se eu não conseguir aprender eu vou passar por cima e fazer de outro caminho, mas no geral eu paro e olho, puta, o que eu posso aprender com isso de ruim que está acontecendo comigo, então tudo isso que eu estou te falando foi aprendizado, na hora que eu tive a minha primeira reunião como diretor, onde veio uma discussão muito profunda de diagnóstico organizacional de DO, e eu não tinha nem a ferramenta, eu não conhecia, eu falei, eu tenho que conhecer, então ao invés de chegar e falar, que triste, peguei a pessoa que conhecia isso, pedi para ela me ajudar, a gente trocava ideia, a gente ia junto trocando, eu com um pouco do que eu conhecia, ela com muito do que ela conhecia, fui estudando e quando eu vi eu estava entendendo o suficiente para trocar uma ideia junto com o meu time, para ser referência para poder inspirar também o meu time, então eu tento aproveitar, é isso, ter um pouco do meu comportamento, eu não sou um cara que eu fico, ai, que droga, eu consigo enxergar que teve uma coisa que foi ruim, como foi essa que eu te falei dessa decisão da empresa, mas eu aprendo para não cair de novo, e se cair de novo também eu vou aprender com aquilo e ver como vai ser a próxima, quando eu fui demitido a primeira vez, eu falei, puta, fui demitido, e agora? Eu aprendi, eu aprendi, fui demitido, o que será que eu fiz? Eu não fiquei falando, ai, eu sou bom demais, por que me demitiram? Não, o que eu fiz nessa empresa que eu não consegui me manter? Eu falei, puxa, eu acho que eu posso melhorar isso, melhorar aquilo outro e mudo para um próximo passo, então eu acho que eu tenho um pouco dessa abertura, a minha família trouxe muito isso, meu pai e minha mãe era um cara que ele chamava, cara, não sabe fazer isso? Vamos lá, quer aprender? Então, eu sempre tive essa coisa de, meu pai nunca foi aquela coisa, errou, você vai apanhar, errou, você vai ter um problema, meu pai sempre teve essa preocupação em falar, você vai errar, mas também não seja frouxo, que antigamente era isso, hoje em dia, essas palavras nem podem se usar muito, mas antigamente meu pai falava isso, levantar para dar outro, mas aprende com o erro, então eu acho que eu tenho muita essa facilidade, de lidar com os tropeços da vida, eu tento sempre me falar, cara, já aconteceu, o que pode ser de bom aqui para frente? Vamos tentar fazer diferente. Muito bacana. Você sabe que eu estudo muito sobre conclusões científicas relacionadas a recrutamento e seleção, o que funciona, o que não funciona para avaliar potencial. É um dos meus hobbies e ofícios também, porque eu faço isso para melhorar a metodologia da ForSales também. E é muito curioso que a ciência comprovou com base em dados que somente duas coisas são preditivas em termos de potencial de um executivo raciocínio lógico e uma conclusão mais recente que é consciosidade, conscienciosidade, que é exatamente o que você falou, que é assumir responsabilidades, todas as responsabilidades sobre os teus processos, sobre os teus resultados, sobre as coisas que acontecem na tua vida, na tua carreira. E é muito curioso que quando eu converso aqui no programa com diretores do RH ou entrevisto executivos de área comercial ou, enfim, convivo, me parece ser uma característica comum da alta gestão, essa conscienciosidade, assumir 100% da responsabilidade do resultado para você. Então, isso aqui é... Essa tragédia que aconteceu é minha, não é da empresa. Eu fui demitido, beleza, mas o que eu fiz que eu não deveria ter feito? Não é... Ah, o que a empresa... Porque como que a empresa foi injusta, esse tipo de reflexão, acho que ela... É, o que te ajuda a ir para frente é essa reflexão, porque, de novo, pode no final você até falar nossa, desse 100%, 10% é meu, mas esse 10% é o que você tem que aprender. Então, eu tenho certeza que muita gente vai falar ah, não, isso é mentira, porque tem gente que é mandada embora e a culpa é toda da empresa. Pode ser, sempre vai ter uma parcela sua, lembra? Sempre vai ter. Então, essa parcela é que eu me pego, porque, senão, gente, a gente morre, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, sabe, Rodrigo? E eu falo que ela também me ajudou muito a estar com esse pensamento, porque a Mônica veio no momento da minha carreira que eu já estava em empresas que eu dominava, fazia as coisas com tranquilidade, conhecia as pessoas, quase como se estivesse envelhecendo, vamos dizer assim, né? E a Mônica chegou na minha vida questionando tudo, não sei se você tem filho, mas questiona absolutamente tudo e faz você olhar a vida por uma outra ótica, né? Coisas que você faz automática, o filho questiona, você fala, cara, eu não preciso fazer isso automático, eu posso fazer diferente. Então, acho que ela também trouxe um frescor. Então, esse frescor baseado com esse meu perfil, ele é muito explosivo, né? Porque eu estou o tempo todo querendo entender como que eu posso fazer diferente, né? O que eu posso aprender? O que eu posso fazer qual é a tua opinião sobre isso? E eu posso mudar a minha opinião, eu não tenho problema de mudar a opinião também, acho que isso é muito legal também, né? Tem gente que fala assim, eu não posso mudar a minha opinião, eu posso mudar também. Você está numa discussão e você tem razão, cara, que ótimo, né? Eu acho que os pontos de vista tem que chegar a uma coisa de consciência que passa a gente para algum lugar. Então, acho que é muito legal esse frescor que filho traz também. Quem tem filho, eu acho que está vivendo esses momentos mágicos, né? De olhar também o que eu estou fazendo que está repetindo o modelo do passado e que eu reclamava, né? Eu falo muito para a mãe da Mônica, né? Silvana, lembra que a gente foi adolescente? A gente fazia isso. Então, vamos pegar um pouco leve também, né? Vamos entender que tem um movimento. Sérgio, agora indo para o último bloco, antes das perguntas e respostas dos convidados aqui, eu tenho quatro perguntas para te fazer, a gente tem dois minutos. Então, vou criar um desafio aqui para você responder. É quase um bate-bola, né? É, pinga-fogo aqui, tá? Cara, a primeira delas, que dicas que você daria para garantir um RH mais estratégico? Eu acho que é entender o negócio. Você tem que entender o seu negócio de frente para trás, de trás para frente, pronto. Se você não entende, você não vai ser estratégico. Quais são as três atividades semanais principais na tua agenda para garantir esse objetivo estratégico? essa visão estratégica? Eu acho que é, eu acho não, né? Eu tenho certeza que é a reunião do time executivo, onde você entende o que está acontecendo em todas as áreas. No caso, é você ter um time que tenha essa mesma consciência, porque os business partners e o time têm que fazer isso acontecer. Então, a minha rotina é o time executivo, o meu time, porque aí eu junto as duas partes, junto com o que eu estou trazendo de cima, junto com o que eu estou trazendo de baixo, a gente toma uma decisão de como fazer isso. E eu tenho um ano-an semanal com o meu time também, né? Então, cada pessoa do meu time eu tenho. Então, acho que essas três coisas me alavancam muito para a estratégia, né? Eu conecto o topo com o Bóron e faço, ao mesmo tempo, uma conexão das pessoas com quem a gente está fazendo. Então, acho que isso é muito matador para essa coisa de ser estratégico, sabe? Você ter... Porque se eu achar que eu vou poder estar em todas as reuniões, não vou poder estar. Então, você tem que fazer as conexões acontecerem, né? Então, essas três conexões semanais eu faço. Muito bacana. Na tua opinião, quais foram as principais lições da pandemia para o RH? Eu acho que a principal foi temos que ser digitais, né? A gente é sinestésico, a gente gosta de tocar as pessoas e abraçar, mas existe um mundo diferente que a gente estava ignorando e estava achando que o mundo era só aquele que estava dentro da bolha do escritório. Eu acho que essa coisa da digitalização de RH que está um pouco atrasada, eu acho que essa foi uma grande lição, né? Tem que digitalizar, tem que entender que o mundo vai ser diferente no futuro. e o outro ponto é liderança também é um ser humano. Ele também tem fragilidade e vulnerabilidade. A gente também tem que tomar cuidado que o RH joga tudo em cima do líder como se ele estivesse pronto para tomar todas aquelas decisões, como se ele não estivesse sofrendo. Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? O líder como primeira pessoa do problema para ajudar a gente, ele também estava vivendo o problema, ele também estava com dor, ele também estava chegando em casa com esposa, com filho, sem a secretária do lar, tendo que cozinhar, que lavar, que passar. Eu acho que veio esse aprendizado também que todo mundo é igual de verdade, né? Essa coisa da diversidade e da inclusão, ela é fato. Muito bacana. E, para finalizar, quais livros, cursos, artigos, canais de informação que você recomenda para quem está no RH acelerar esse aprendizado de cauda longa? Eu acho que a gente tem, eu gosto muito desses cursos que tem um lado Coursera, Udeme, eu acho que são, eles têm muitos cursos gratuitos e que ajudam muito, tem de inteligência artificial que eu acabei de fazer que é muito bom no Udeme, então acho que assim, a gente tem, são canais que eu gosto, eu gosto muito de ouvir podcast, eu acho que, te falar assim, você está lendo um livro, eu tenho muita dificuldade de arrumar um espaço hoje na minha agenda para ler um livro, então eu acabo ouvindo muito podcast e aí eu entro nos podcast de recursos humanos que tem muito por aí também, entro de negócio, entro de, que como eu te falei que a gente tem que entender de negócio, eu tento não ficar fixo só em assuntos de recursos humanos, porque às vezes você ouve um podcast falando de tecnologia e ele te abre o caminho para você pensar em como trabalhar times ágeis, squads no teu lugar, você vai para um trabalho de produto, você consegue também visualizar isso, então eu gosto muito desses canais, podcast, esses cursos que são cursos, e a pandemia trouxe para a gente a felicidade de muito curso gratuito, Stanford, Harvard, colocando muita coisa gratuita de cursos rápidos, então eu acho que esse é o caminho, que é um caminho que acelera muito, sabe, que você vai fazer coisas rápidas, pontuais, em assuntos que você tem em deficiência, ou assuntos que você quer aprofundar, faz o curso e você começa a entregar resultado daquilo, não faça, a minha dica é, não começa a ouvir de tudo e não aplicar nada, tente ouvir coisas que você vai começar a aplicar, puxa, eu estou com um problema de cultura na minha empresa, vou ouvir coisas mais sobre cultura para tentar transformar aquilo num resultado, porque senão você vira uma máquina de conhecimento e não aplica nada, então é muito importante você estar ligado, ligando a tua fonte de inspiração no momento a dores que você tem para resolver no teu processo, é claro que você vai ter um momento fã também para ver outras coisas, televisão, séries, eu também adoro isso, adoro ver séries, é que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas acho que eu gosto muito de fazer cursos e fazer podcasts que tem a ver com a minha dor, para me ajudar, me inspirar, fazer a coisa e fazer uma entrega, eu acho que isso te acelera você ter vontade de aprender. Muito bacana, muito legal, Sérgio, esse primeiro bloco foi fantástico, eu sempre fico muito feliz quando eu escuto histórias de executivos que saíram lá da base e construíram essa carreira ascendente, porque é uma inspiração de que é possível você construir o teu destino sozinho, quer dizer, lógico, você teve o suporte da tua família e tudo, mas é uma, eu, como minha essência de recrutador, eu fico sempre muito entusiasmado quando eu entrevisto pessoas que têm esse legado de ter tido esse crescimento lá do começo, então, foi incrível aqui, e na nossa segunda parte aqui, Sérgio, que são as perguntas dos convidados, eu vou começar aqui pela pergunta do Tiago Matos, tá? Ele pergunta aqui, Sérgio, você acredita que a transformação do RH passa pela preocupação atual com a experiência do colaborador e a agilização dos processos? É, eu não tenho dúvida que o RH tem que se preocupar com essa jornada, né, a experiência do colaborador e do ex-colaborador e do candidato tem que ser muito positiva, né, a tua empresa não é só quando as pessoas estão dentro da tua empresa, é quando elas entram, quando elas saem também, tem muita gente que tá negligenciando essa jornada, achando que ela só, ela só acontece dentro da organização, né, e eu acho que uma empresa poderosa, uma empresa que tem uma puta experiência em relação a essa jornada, sem dúvida alguma ela vai sair na frente, então sim, eu acredito que não dá mais pra você não pensar nessa jornada, mas só expande ela, né, pensa que o candidato que não aceitou sua proposta também é uma pessoa importante pra você e a pessoa que saiu da empresa também é importante, porque elas contam histórias sobre você, sobre como você acessa elas e como você trata elas numa saída também, porque tratar dentro bem quando você tá dentro talvez seja até a experiência mais fácil de você montar, não é, tá, mas é muito mais fácil do que você ampliar pra fora também. Legal. Inclusive a gente tem uma entrevista muito legal aqui de um dos gestões de pessoas, acho que foi em maio, que é sobre metodologia ágil, né, que é a segunda parte aqui sobre agilização de processos. Até recomendo pro Tiago dar uma procurada ali na timeline da ForSales no YouTube que você vai achar ali, tá, é com a Nayana Bastos da Cisco, né, ela é a diretora da RH Latam da Cisco, muito bacana esse webinar também. Agora a pergunta do André Freitas, ele quer saber aqui, como a RH pode se reinventar diante da necessidade de desenvolver líderes que vivem sim no mundo VUCA? Não, pai, eu acho que primeiro o RH tem que entender que ele também tá nesse mundo, né, eu acho que às vezes o RH tem uma tendência a se colocar por fora achando que ele tá sendo um Deus que tá equilibrado e que ele também tá vivendo esse mundo VUCA. Então eu acho que se você se permite viver esse mundo VUCA, você começa a pensar em processos no mundo VUCA. Então assim, o meu time, ele vive isso, a gente vive essa transformação o tempo todo, então é fácil na hora que a gente vai desenhar uma universidade corporativa onde a gente tinha uma universidade, esse é um bom exemplo, a gente tinha uma universidade corporativa super tradicional. E eu falei, cara, o mundo VUCA não dá pra você ter uma universidade tradicional, você tem que ter uma universidade que sejam pilas, que sejam coisas rápidas, que realmente tragam resultado de curto prazo, né, e a pessoa, ela teve licença de maternidade, voltou, você imagina o VUCA que ela tá vivendo, né, criança pequena, trabalha, readaptação, e ela super entendeu porque ela tá vivendo isso, então acho que assim, a gente tem que entender que o RH também é um empregado, ele também faz parte desse processo. Então quando a gente se coloca no processo e coloca as nossas experiências não pensando numa coisa maior, porque a coisa tem que ser prática. Então acho que pra você fazer esse processo de RH, essa retransformação, faz parte pelo princípio de você entender que você tá nesse mundo VUCA, você também como representante, a sua ideia não é sair do mundo VUCA, é como que eu uso os meus processos dentro dessa coisa que não vai parar, que tem várias variáveis, que tem ambiguidade, como que eu trabalho os meus processos pra suportar essa liderança, pra passar por isso. Então acho que esse é o grande lance, não tentar minimizar, que eu vejo muita gente falando o seguinte, nossa, o mundo é VUCA, mas vamos tentar fazer alguma coisa que traga mais equilíbrio, você não vai conseguir talvez, mas se você conseguir trazer coisas que façam as pessoas se conectarem nesse mundo VUCA, lidar com ambiguidade dentro dos limites de ética, de valores, eu acho que você tá prestando um ótimo serviço pra pessoa, sabe, então acho que a retransformação vem dessa coisa de você não se afastar como RH, de falar, eu sou RH e vocês são os colaboradores, não, nós somos juntos pessoas que vamos chegar a conclusões, então a cada treinamento que a gente faz, a gente acabou de fazer um treinamento hoje com pessoas sínios de uma hora e a gente aprendeu com eles no final, a gente foi junto, a gente começou com um tema que foi retransformado ao longo da conversa e a gente aprende pro próximo, então o mundo VUCA é isso, o RH se transformar pro mundo VUCA é ele não entrar numa sala de treinamento achando que aquele treinamento é de prateleira, naquele treinamento ele começa e termina diferente, a próxima turma já ganhou muito com isso que você aprendeu, a outra muito mais, daqui a pouco você tá com outro treinamento lá na frente, essa é a retransformação do RH no mundo VUCA, é um RH que entende que as mudanças vão acontecer e tudo bem, né? Perfeito. A Mayra Costa, que é da Forceil, ela tá perguntando aqui algo bem interessante, como manter um time engajado e criar um ambiente colaborativo nesse formato de gestão remota, na tua opinião? Eu acho que aí, esse é um desafio importante, como eu falei lá no começo, pro futuro, né? A gente ajudou criando algumas, alguns artefatos, alguns, a happy hour, criando algumas coisas que facilitem esse processo, mas nós já tínhamos uma cultura colaborativa, nós já tínhamos uma cultura de mais flex, a gente já tinha home office duas vezes por semana, né? Então, eu vou te falar que eu, talvez a minha experiência não seja tão rica, porque a gente já vive um ambiente que isso foi mais fácil de implementar. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer pra manter essa questão de engajamento e tudo é não perder de vista a empatia, né? Entender o que que tá acontecendo com o outro. Eu acho que o que a gente viveu na OLX ao longo desses seis meses é um exercício de empatia, né? Tem gente que só quer trabalhar à noite porque tem que dar aula pros filhos de manhã, só tem um computador, tudo bem. A gente não tá cobrando, a gente tá gravando tudo que tá acontecendo. A gente faz reuniões semanais com o presidente de meia hora, onde todo mundo entra e a gente responde perguntas, a gente fala como tá o negócio. Então, a gente, eu acho que pra manter esse engajamento é você tentar ter informação fresca, informação toda semana do que tá acontecendo com o negócio e responder as perguntas da maneira mais transparente possível. E a liderança tem que manter rituais contínuo. A gente foi ensinando, tipo, olha, quando abrir uma reunião, em vez de já começar a fazer a reunião, faz um check-in, pergunta como cada um tá de uma maneira clara, ou então cada um fala uma palavra, ou cada um traz um sentimento. Aí, isso foi envelhecendo, a gente trouxe agora cada reunião, um vai apresentar um membro da família. Aí a pessoa trazia a mãe e falava assim, ah, essa aqui é a minha mãe, aí a mãe se apresentava, todo mundo fala, oi fulano, oi fulano aqui, não sei o que, que legal, ou esse é meu cachorro. Então, o engajamento vem a partir dessas ações de você olhar pro outro antes como um ser humano e não já entrar na reunião falando, gente, não, a pauta é SSSS, eu acho que isso não gera engajamento. Eu acho que o engajamento vem quando você traz essa coisa do calor, mesmo no online. E cá entre nós, acho que o online até ficou muito mais forte, né, porque você olha a pessoa, né, eu acho que no offline você ia pro celular, você fazia muita coisa, no online você tá ali de verdade naquela sala pelos 45 minutos, uma hora. Então, eu acho que o grande segredo do engajamento é você lembrar que continuam tendo pessoas do outro lado da linha. Então, abre esse espaço, né, abre esse espaço pra essas pessoas se falarem, se conectarem, dê um espaço de descompressão, faça happy hour, sim, as pessoas adoram fazer happy hour também. Então, a gente foi, tudo que a gente via que tava certo com o grupo, o grupo ia trocando com o outro e a gente vai construindo junto, ah, vamos fazer um amigo oculto de café da manhã. Então, cada um manda café da manhã pra um via, via Rapp, iFood e a gente começa a reunião, né, a gente fez um evento, a gente faz um evento mensal também que a gente compartilha de experiências legais dos grupos e a gente tem, a gente tem gente dentro de casa que canta ou que toca, faz um show de 20 minutos com a pessoa e fica todo mundo dançando. Então, assim, as conexões elas têm que acontecer a partir do momento que você coloca as pessoas pra se sentirem parte daquilo. Então, hoje, engajar não é, não é só mandar um brinde pra pessoa, não é você dar um parabéns, é você efetivamente olhar pra pessoa e falar como que você tá, tá legal? Vamos abrir um espaço pra gente se conhecer um pouco, pra se falar um pouco mais também e o líder tem que estar sistematicamente falando com a pessoa. E uma coisa curiosa que aconteceu é a gente contratou líder na pandemia e eu tinha muito medo, né, no sentido de falar, puxa, imagina você fazer a integração de um líder que tem um time que normalmente ou tá chateado porque saiu o líder ou tá na expectativa do novo que tá chegando e ele não tá vendo, ele não vai abraçar, ele não vai beijar, né, a pessoa nem conheceu o seu escritório e o que a gente tem recebido de feedback é que as pessoas se sentem muito acolhidas dentro da companhia, porque isso que eu tô te falando acontece desde o primeiro momento, quando você dá boas-vindas pra pessoa, toda sexta-feira a gente faz todo mundo que entrou na companhia abrir a câmera e falar eu sou fulano, tô entrando, tô super feliz, tô indo pra área tal, sabe essa coisa de você fazer calor? eu acho que o engajamento hoje e os times estarem se conectados é isso, a gente faz uma pulsa a cada 15 dias e 95% das pessoas dizem que estão super comunicadas pelos seus gestores e se sentem incluídas nos processos, então acho que eu tenho bons indicadores de que a gente tá fazendo essa coisa de forma acertada, é possível. Muito bacana. Inclusive, eu também vou indicar fazer uma propaganda do teu artigo no LinkedIn sobre empatia, que eu achei sensacional. Vale a pena pra quem quer se aprofundar sobre essa gestão remota, ler esse artigo porque fala muito do que tá por trás da gestão como um todo. É isso, é empatia no final. Muito bacana, Sérgio. Agora a pergunta da Ângela Araújo, ela quer saber aqui como o RH pode se tornar mais estratégico diante dessa realidade tecnológica tão rápida e avançada. É o que a gente acabou de falar ao longo da conversa, tem que ser rápido e avançado também. Então, se a gente entende do negócio, como eu falei pra vocês que o RH estratégico é aquele que entende do negócio, se você entende do negócio, você vai ter a mesma velocidade do negócio, não tem chance de não ter. E eu tô te falando que é conhecer o negócio mesmo, eu trabalhei numa empresa que era mais industrial, que era de motores, eu fui entender como que funcionava a fabricação do motor. Porque quando a gente vai ter uma conversa pra se falar de complexidade de cargo, complexidade da organização, eu preciso entender o negócio, eu não preciso saber engenharia, porque eu não sou engenheiro, mas eu preciso entender o processo. Então, se você tá numa empresa tech e você entende do negócio, automaticamente você entra nesse processo de velocidade, é incrível. Então, você se tornar estratégico é se permitir conhecer o negócio. não aceite provocações que no começo o RH sofre, de falar, você não entende do negócio, eu ouvi várias vezes isso, você não entende nada, isso aí não dá na árvore, esse produto nosso não dá na árvore. E aí você fala assim, cara, eu tô tentando entender, me ajuda a entender esse processo. Porque às vezes o RH se sente constrangido, porque as pessoas têm uma tendência a querer colocar a gente num segundo plano. O RH vem quando a gente precisa falar de alguma coisa de pessoas. Não, o RH tem que estar inserido no processo estratégico da companhia. eu trabalhei numa companhia que a primeira que eu cheguei na companhia o presidente falou pra mim o seguinte, eu falei, toda segunda tem reunião executiva, ele falou assim, quando tiver um processo de RH eu te chamo. Aí eu saí e falei, oi? Quando tiver um processo de RH, que empresa que eu entrei? Abre, quer saber, eu vou fazer meu diagnóstico, conhecer a companhia, conversei com um monte de gente, voltei pra ele depois de 15 dias, falei, olha, eu passei pela empresa que tá suor, eu falei, cara, a gente tem que contratar uma pessoa de RH porque você tem que fazer isso. Eu falei, quando o grupo é executivo. Então acho que a gente tem que ter essa tolerância também de se impor de certa forma, mas porque eu tô entendendo do negócio eu posso colaborar. Então o RH, pra ser estratégico, ele tem que conhecer do negócio, não dá pra gente fugir disso. E a partir disso ele vai construindo a relação com as pessoas. E quem tá no mercado tech muda naturalmente, né? Porque você entende do negócio, você entende o ciclo do negócio, você começa a fazer seus processos que sejam mais ágeis, você começa a trabalhar, você começa a entender como funcionam os squads, você começa a trabalhar com scrum, você pode, tem várias ferramentas no meio do caminho que também podem te ajudar. Mas o mais importante é entenda do negócio. O RH só vai ser estratégico e andar linha a linha com o negócio quando ele entender. Se ele não entender, ele vai ficar sempre a deriva, ele vai ficar sempre marginal ao processo estratégico da empresa. Legal. Sérgio, agora uma pergunta da Fabiana Todeschini, ela, eu vou tentar te ajudar aqui, tá? Porque a pergunta dela é a seguinte, o que uma empresa precisa realizar para tornar-se o RH mais humanizado? caso a tua resposta seja a questão da empatia, eu queria que você falasse sobre executar a empatia, né? Como aterrissar ela no dia a dia em termos de boas práticas para concretizar a empatia? Se for a resposta, tá? Eu tô... É que na verdade eu ia até talvez trazer um parênteses antes, né? A empresa para se tornar humana, ela tem que ter como core dela, como valor, risco, se ela não tiver, ela não vai se tornar humana. Não adianta, se o presidente for uma pessoa que não acredita em gente, não adianta o RH estar lá bater nesse martelo porque não vai funcionar, porque os recados que ele vai dar vão estar contra o que você tá fazendo. Então, uma empresa humanizada é aquela empresa onde o corpo executivo acredita nisso, acredita nas pessoas e acredita no poder da empatia e no poder da entrega dessas pessoas. Então, uma empresa humanizada é aquela que você, aportando a empatia, é aquela onde você de verdade, como líder, você tá preocupado em olhar as pessoas no seu indivíduo e o coletivo serve pra entregar, mas você sabe cada um como tá entregando, você sabe cada um quais são as dificuldades, você conhece as pessoas. Uma empresa humana é aquela que não tem vergonha de saber que você tem uma situação que você é casado com... Ah, o Sérgio é gay, é casado com um cara, que não tem problema de trocar com as pessoas sobre a vida pessoal dela. A empresa humana é aquela que a pessoa pode chegar e falar pra você, Sérgio, tô com um problema na minha casa e essa semana eu vou produzir mal. Pô, tô com um problema com a minha... Puxa, isso é uma empresa humana. Uma empresa humana é aquela que não separa o indivíduo profissional do indivíduo pessoa física, porque ele é a mesma coisa. Então, empatia, pra mim, nada mais é do que você não ter problema de deixar essa pessoa ser o que ela é fora e dentro da empresa. É claro que se ela não quisesse mostrar, não tô falando pra você forçar uma barra de falar, ela me fala sobre a sua vida pessoal. Mas eu acho que o ambiente de empresa humanizada é aquele que a pessoa não tem vergonha de falar que ela tá indo no médico porque ela tá exausta. Sabe? Que ela não tem medo de falar que ela tá em barnauta. Fala, cara, eu tô muito pressionada, tô tomando remédio. E a empresa humanizada e a empatia vem disso. É de você ter um espaço onde você consegue ser empático porque a pessoa se permite ser o que ela é também. Porque tem empresa que separa, né? O profissional, ele sai dali pra fora o que ele é não me interessa. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente nessa pandemia as empresas não humanizadas sofreram muito porque elas começaram a cobrar de pessoas que não tinham a mínima condição de trabalhar em casa a mesma produtividade do escritório. E a pessoa estava em casa num cômodo com 10 pessoas com uma internet que não era boa tendo que fazer o trabalho dela. Empresa que não é empática não sabe nem que a pessoa tava vivendo isso. Eu tive a felicidade de, nos primeiros dias, as pessoas que tinham dificuldade falaram Sérgio, eu não consigo trabalhar porque eu tenho o meu sofá na sala que eu durmo e o quarto que a minha filha tá lá dormindo e eu sou um PCD e eu não consigo digitar porque eu não tenho mesa. Poxa, a gente como empresa a gente pôde pegar uma mesa que fosse adaptada e ajudá-lo. Isso pra mim é empresa humana, sabe? É a empresa que ela entende que ali é feito de seres humanos que tem suas vidas fora e que também precisam da nossa ajuda. A nossa construção de empresa ela vem de você atravessar o que você tá construindo na tua empresa pro mercado, pra fora. Não adianta você falar de inclusão. Ah, eu aceito gays, lésbicos e tudo aqui na minha empresa e você não fazer nada porque essa pessoa vai sair da sua empresa e ela não vai estar com proteção. Ela vai estar sendo assediada no trem, ela vai estar sendo assediada quando chegar na casa dela. Então, a gente tem que expandir essa empatia, essa coisa de humano que a gente fala pra fora dos portões da nossa empresa. A gente tem que pensar que a empresa humana é aquela que ela pensa nas ações que ela tá fazendo e como que ela pode ajudar que essa ação também reverbere no mercado, reverbere pra fora. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Você parar de separar as pessoas. Tipo, não, a tua vida pessoal não me interessa. Eu já trabalhei em empresas que quando eu fiz as primeiras rodadas pra gente falar sobre as pessoas, tinha gente que chorava e falava assim, eu não sabia que você passou por isso. Eu tava te julgando porque você tava de mau humor no ano passado e a pessoa abriu na reunião, né? Ah, porque eu tive câncer, porque eu perdi minha mãe ano passado, então eu tive momentos muito ruins. E as pessoas falam assim, você perdeu sua mãe, você teve câncer. Olha que loucura, que nível de loucura que é empresa que fala que é humana e ela não tá sabendo o que tá acontecendo com as pessoas que tão ali dentro mais de oito horas do seu trabalho. Então, eu acho que o grande desafio de empresas humanas é de verdade ela querer ser e não simplesmente querer colocar como marca, sabe? Ah, eu sou uma pessoa, uma empregadora humana. Então, o desafio pra mim passa, primeiro, a alta gerência, a alta liderança acreditar nisso, principalmente se for uma empresa de dono, o dono acreditar e depois você faz essas ações que passem de se falar que eu sou empático porque eu tô te olhando. Eu sou empático porque eu te reconheço e sei das suas limitações e tô aqui pra gente junto chegar a uma conclusão, né? Não sei se eu consegui aportar um pouco, mas eu acho que é um pouco mais, é complexo mesmo, né? As empresas humanas elas não se constroem de um dia pro outro, né? Elas têm várias vertentes pra gente conseguir fazer ela acontecer. Fantástico, Sérgio. Agora, a pergunta do Samuel Caloba. Ele quer saber aqui, quais serão as inovações necessárias, os principais desafios do RH no pós-pandemia? Essa que eu já falei de como você vai transformar os ambientes mais fluidos. Eu acho que o grande desafio do RH vai ser trabalhar um ambiente online e offline. E não adianta você pegar o que funcionava no offline e transformar em online. Ah, eu dou o presente do aniversário antes do mês e agora vou mandar pra casa dele. Bobagem. Você vai ter que retransformar a sua maneira, ressignificar a sua maneira de se conectar com os seus colaboradores e com o escritório, né? O escritório, na minha cabeça, ele vai passar a ser mais um espaço de convivência. Ele nunca mais vai ser full. Ele vai ser um espaço de convivência pra você fazer suas ações, pra você fazer suas reuniões quando tiver com grupo, off-site, mas as pessoas vão estar cada uma nas suas casas, cada uma... Ah, eu quero passar essa semana na praia, vou pra praia. Esse ambiente fluido ele vai conseguir. Então, acho que o grande desafio vai ser esse de transformação e tem que continuar o desafio de transformação de CRH data-driven. A gente tem que continuar sendo, sabe, cientistas de pessoas, né? Há uma ciência, né? Na entrada, há uma ciência no engajamento e há uma ciência na saída. Se você conseguir ser data-driven, conseguir fazer uma área de people analytics, eu não tenho dúvida que essa é outra coisa que o RH tem que correr atrás. Sabe? Criar essa área de people analytics de verdade pra ela ser preditiva. Pra ela conseguir te gerar insight pra você transformar o seu processo, pra você garantir que você tenha essa empresa engajada com pessoas entregando o máximo e felizes também. Bacana, bacana. Agora, pergunta do Fernando Weber. Gostaria de perguntar ao Sérgio como ele vê o papel dos líderes durante e no pós-pandemia. No apoio ao RH pra manter as equipes focadas e motivadas na busca de resultados. Quer dizer, como que os líderes podem, na tua visão, vão ter que se comportar durante e pós-pandemia pra apoiar o RH nas iniciativas? Tem uma pergunta muito boa do Weber porque no começo eu cometi um erro como RH. Fede, eu vou nem tinha lembrado disso. A gente teve dia 12 de março, todo mundo vai pra casa, pandemia começando, e o líder se vira porque o líder é líder com seus times. Eu esqueci que o líder era uma pessoa que também estava passando por todo esse problema que a gente está falando. Então, acho que a primeira grande coisa que a gente tem que entender é o líder também é uma pessoa que também está passando por problemas na pandemia. Então, essa ajuda é conjunta. O que a gente fez foi criar uma rede de relacionamento onde os líderes trocam entre eles como eles estão lidando com certas situações com seus times. Porque nada melhor do que a experiência real pra ajudar o próximo. Puxa, eu estou com um problema de baixa performance. O que eu faço? Puxa, no meu time eu fiz isso. No meu time eu fiz aquilo outro. Então, acho que essa rede de autoajuda entre as pessoas é muito importante, tem que ser criada e tem que continuar a acontecer. É uma coisa que a gente não fazia, porque a gente vai deixando no dia a dia, a gente vai acabando fazendo a coisa acontecer e vai empurrando. Mas acho que a pandemia trouxe isso e eu acho que o líder tem que entender que ele é o líder. O RH, na verdade, é uma pessoa pra suportar o processo dele, não é uma pessoa pra fazer o papel dele. Então, o líder tem que estar junto com o RH nessa transformação porque o RH está transformando isso através do líder. O RH não transforma a empresa se o líder não estiver junto com ele comprando e fazendo a coisa acontecer. Então, o papel do líder nessa transformação que a gente está falando é fundamental. Tudo que eu falei até agora não depende de mim, depende do líder. Depende das pessoas que estão na organização. Então, acho que durante a pandemia teve isso que eu estou te falando, das pessoas se ajudarem e trocar ideias. Eu acho que isso é muito rico. A gente tem que continuar garantindo que isso aconteça pós-pandemia. Do líder falar, cara, tudo que eu trouxe de ideia pra você foi um líder que fazia que dava certo, outro fazia que dava certo. A gente foi trocando entre a gente, construindo um arcabouço de coisas que você pode usar no dia a dia. Eu acho que o papel do líder é fundamental e tem que estar junto com a RH porque essa mudança desse futuro que a gente está construindo ela vai ser através da liderança. Legal. Agora, a última pergunta da Soraya Pinto. Ela quer saber aqui, quais dicas você daria para executivos que estão em busca de recolocação nesse momento de poucas oportunidades? Olha, Soraya, por incrível que pareça, eu tenho visto até mais oportunidades que eu imaginei que fosse ver durante a pandemia. A não ser o Rodrigo que pode talvez falar até um pouco mais como Hunter, mas eu tenho visto muitas oportunidades acontecendo. Eu acho que o mais importante nesse momento é você se conectar à rede mesmo, porque tem muitas oportunidades que estão surgindo via redes, que estão surgindo, LinkedIn principalmente, e você focar nas organizações que você quer trabalhar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Você focar, tentar, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem trabalhar na OLX, de pessoas mais síniores, eu acho que é um caminho sim, o LinkedIn é uma rede para isso, mas eu tenho visto até mais vagas do que eu estava imaginando. Então, acho que o Rodrigo pode até ajudar a gente mais nessa resposta aí, de como se preparar, porque ele vive isso no dia a dia dele, né? Acho que você pode ajudar a gente nessa, a sua hora é nessa resposta. Legal. É, o que eu diria em poucas palavras são duas coisas, né? Dar volume para as aplicações, né? Quanto mais escasso as oportunidades, mais amplitude você vai ter que dar mais tempo, você vai ter que dedicar para ter volume nas suas aplicações e com isso garantir que você vai ser aprovado em alguma das vagas que você está se aplicando. E a segunda é mapear empresas e segmentos que estão indo melhor na crise, né? E tentar dar um foco nestas, né? Tentar fazer abordagens específicas nessas, nesses players específicos que estão indo melhor. Eu acho que seria, assim, debate pronto, né? Seriam as duas, as duas dicas aí que eu daria. Bom, e uma terceira é usar, talvez mais importante até do que as duas primeiras, é usar esse tema fora do mercado para se atualizar sobre tudo do teu segmento, né? Fazer, assim, uma imersão radical nas boas práticas, na fronteira do conhecimento da tua área, né? É dar um cavalinho de pau na tua caixa de ferramenta, né? É uma analogia, fiz, juntei duas coisas absurdas, cavaleiro de pau na caixa de ferramenta. Eu quis entender aqui de uma forma meio grotesca, mas... Pode ter sentido mais aquecido o mercado nos últimos meses? Muito, muito. A gente, acho que uma coisa que pode animar bastante a Soraya aqui é que a gente, em março, a gente fez uma reunião de revisão do planejamento para o ano e a gente está fazendo um resultado, acho que duas vezes acima do planejado para o cenário otimista, nos últimos quatro meses. Quer dizer, o mercado, ele está reagindo muito mais rápido do que a gente imaginava. Não são todos os segmentos, então a gente tem que tomar esse cuidado, mas a média está bem acima da catástrofe que todo mundo imaginava que ia acontecer e nitidamente cada mês tem melhorado cada vez mais. Então, ali, março e abril foram os vales mesmo, foi um período muito ruim para se recolocar, mas desde então, de maio para cá, só vem melhorando e numa crescente. Então, se a Soraya está buscando recolocação, acho que cada vez mais, mais se aproximando para dezembro, eu acho que vai conectar um ano no outro. Esse ano não vai ter o dezembro e janeiro meio morno de contratação, acho que vai conectar. Então, imagino que eu imagino que ela vai começar a ter respostas, cada vez mais respostas nos próximos meses. Não sei o que você tem visto, Sérgio. Eu tenho visto também isso, e é um caminho também, eu acho que o caminho da recolocação é... Existem pessoas com sorte que se recolocam rapidamente, mas normalmente é um caminho mais longo, principalmente em vagas mais sínias, onde passa por processo... O meu processo aqui demorou seis meses, por exemplo. Eu estava empregado, então é claro que os seis meses passam diferente, mas eu tenho um irmão que ficou desempregado quatro meses e o processo para ele me ligava desesperado quando passava de um mês. E eu falava, é normal, Cláudio, é normal, o modelo de mercado, mas ele desacelera no começo, eu falei assim, é normal, acelera, daqui a pouco desacelera, a gente que está nos bastidores sabe como funciona isso, mas a gente também sabe que vagas mais sínias os tempos são um pouco maiores porque é uma decisão importante que mexe com times, mexe com cultura, então tem que ser cada vez mais assertivo, é o que o Google fala, é melhor você demorar para trazer uma pessoa do que você trazer uma pessoa rápida e ela destruir valor na sua organização. É muito legal os seus pontos. E tem, acho que uma outra reflexão relevante aqui, é que eu tenho visto as pequenas e médias, devido ao dólar, ter um crescimento maior do que as multinacionais aqui no Brasil, estão melhorando a participação nos seus mercados. Então, apostar nas PMEs, para quem está querendo se recolocar rápido, também é algo a ser pensado com carinho. É muito fácil, né, gente? Eu mudei de empresa, eu adoro empresas tradicionais e grandes, mas eu me encontrei muito em empresas menores e empresas de tecnologia. Eu gosto desse movimento mais ágil, mais rápido, mais ambiguidade, no sentido de você ver que lidar com várias situações diferentes ao longo da semana e do dia. e tem pessoas que gostam mais desse ambiente um pouco mais tradicional. Então, acho que assim, se você quer fazer uma transição também, essa é a hora, porque as empresas, até que elas estão aplicando muito, com muita vaga, elas estão começando a trazer pessoas também de outros mercados para desenvolver. Então, também, se alguém quer fazer transição, esse também é o modelo, o momento, né, que é um momento que está sendo muita vaga em empresas que estão sendo investidas, como você falou, com dólar, tem muita empresa sendo investida e acelerando o investimento, né, Então, acho que também é um caminho interessante. Muito bacana. Sérgio, foi espetacular a conversa aqui, agradeço muito o teu tempo, eu sei que você está numa correria gigante aí, então, agradecimento em dobro aqui para você e eu queria devolver a palavra para você fazer o encerramento aqui do nosso programa de hoje. Eu queria agradecer, assim, espero ter inspirado vocês um pouco, que tenha trazido um pouco de leveza, também nesses momentos que a gente está vivendo tão difíceis, né, eu acho que no final a gente tem que ser leve, não adianta a gente pesar porque não vai mudar muita coisa e sempre, o que eu falei lá no começo, gente, abra um espaço para aprender, sabe, não se fechem por aprendizado, porque é ele que vai te alavancar, ele que vai te levar para o próximo passo, ele que vai abrir a sua cabeça para você aprender coisas novas, dar o friozinho na barriga de novo, então, estejam abertos para o aprendizado, sabe, sejam vulneráveis, olhem, acho que o que o Rodrigo falou é perfeito, olhem para si, o que eu tenho de bom, o que eu não tenho, entenda-se, se entenda, sabe, se valorize, se empodere e abra espaço para aprender, eu tenho certeza que vocês vão ver que vai dar uma alavancada na carreira interessantíssima, quando você começa a se abrir, sabe, de aprender, de aprender, de aprender, parece que não fecha nunca, parece que a sua cabeça entra num turbilhão e cada coisa que começa a fazer conexão e eu acho que por isso que na minha carreira eu consigo trazer muita coisa de inovação e criatividade porque eu estou juntando tudo que eu estou ouvindo, sabe, e estou aprendendo, então é muito legal, contem comigo, conectem comigo no LinkedIn, fiquem super à vontade de pedir dicas, se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar também, então eu sou super acessível, Sérgio Pova no LinkedIn também, fiquem super à vontade e mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, desculpa a correria que eu não consegui nem dar tanta atenção, mas é essa compra do ICMNA que está acontecendo realmente está me ocupando os dias e as noites, muito obrigado, gratidão. Foi excelente, Sérgio, nós que agradecemos aí, não ficou devendo nada, pelo contrário, acho que você deixou muito valor aqui para nós e eu tenho certeza que para quem está nos assistindo também e então fica meu muito obrigado e para quem está acompanhando até aqui, nós nos vemos na quinta que vem às quatro da tarde aqui no Gestão de Pessoas. Muito obrigado, Sérgio, obrigado a vocês que estão nos vendo. Obrigado, um abraço. Tchau. 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 Tchau.